Olá, amigos e amigas do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Gente, hoje eu vou tentar fazer às 8 horas, 20 horas, horário de Brasília, a continuação da parte 3 daquela live ao vivo, para quem não sabe o que é live, sobre os espíritos e ciganos e ciganas e como trabalhar com eles, descobrir, agregar eles à sua aura, que é a continuação da parte 1 e parte 2. Vou tentar hoje às 20 horas, só que hoje, todo evento faz quase mais de 3 semanas, essa live eu não consigo fazer nunca. Vou tentar fazer hoje às 8, vou chegar em cima do laço, em cima da hora, vou correr atrás. Se eu não conseguir, eu vou passar para sábado, mas eu aviso vocês. Mas de antemão, a live fica para hoje às 20 horas, aqui no canal do blog Entidades Ciganas da Umbanda, no YouTube, tá bom? Então, aí eu peço desculpas se eu não conseguir, é que eu estou atarefadíssimo, e só assim para conseguir fazer, e eu preciso dar continuação àquela, a terceira parte da nossa conversa. Tá bom, gente? Então, fiquem seguindo aí o blog, que vou avisando, ó, vai ter, vai ter. E se no finalzinho ali, eu ver que eu não vou conseguir fazer hoje, eu aviso para todo mundo e peço desculpas daí. Mas igual, entre aspas, está confirmado para hoje às 8 horas aqui no canal. Um abraço para todo mundo e até mais tarde.